Senhoras e senhores, está começando agora as novas do Joe! E o tema é viagem espacial! Pra começar, muitas palmas para o Edson Jr! Muito obrigado, amigos! Valeu, hein? Muito bom, viagem espacial. É um tema difícil, né? Porque a galera gosta de se desafiar. Vamos fazer umas merdas e ver se a gente fica sem graça. Viagem espacial é difícil. É um tema muito maduro, né? Quando você pesquisa viagem espacial, é uma coisa muito séria. E eu não tenho maturidade para falar sobre esses assuntos. Meu sonho era ser astronauta quando eu era pequeno. Mas não para fazer conta de física. Eu queria me crer papel alumínio em volta do corpo e ir para o espaço cagar na gravidade zero. É isso que eu queria. Pô, fazer cocô em gravidade zero, bicho! Eu já ia, se fosse astronauta, já ia para o céu de Chapolin, já ia para causar. Porque se eu já fazia a merda quando minha mãe saia para ir no mercado... Você imagina eu quatro meses sozinho no espaço. Gostou, você pensa que dá um cagão legal. Só para ver a merda subindo aqui, ó. Parece um aerolíter do Chapolin. Aí você só empurra para a boca do amigo mais próximo. Pum! Aí, merdão. Hã? Né? Pegar o cara dormindo roncando. Tu fala, vamos tentar acertar dentro da boca dele. Pum! Aí, merda, vai devagar. Tu fala, agora vai, 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 vai. Mano, eu só ia fazer esses bagulhos, cara. Eu não tenho maturidade para ir no espaço. Entende? Eu ia fazer uns bagulhos idiotas, cara. Porque, assim, é, empurrar cocô nos outros. Cagou, empurrou cocô. Cagou, subiu, empurrou. Magneto, sabe? Pum! Você tem uns cocô em volta, assim. Você sente como um cara, um ex-mente, rrrr, para os cocôs. Porque eu sou bobo mesmo. Eu não tenho como falar coisa séria. Não é? Imagina o cara fazendo uns cálculos lá de longitude. O maior sério passou um cocô na frente dele do homem. Porra, eu ia rir para que... Ah, que disso, gente. E para mim isso é o divertido, entende? Eu ia ser o encarregado de fazer os passatempos da aeronave. Falar, gente, é o seguinte. É a prova de hoje ter um saco com bosta, um saco com cupcake. Eu vou abrir e espalhar os dois. Todo mundo vai se vendar e ficar de boca aberta. Primeiro que comer merda, tá fora. É isso a brincadeira. Valendo. Vamos lá. Espalhando... É isso. Porque eu só penso isso. Sou besta, cara. Eu só penso besteira. Porque vai ter uma... Vocês viram que já estão financiando uma viagem para a Lua, né? As pessoas já podem comprar viagem para a Lua. Assim, eu só li por li, porque... E eu não vou para a Lua. Eu não tenho condição... Estou pagando em dez vezes uma viagem que eu fui para a Gramado no passado. Vocês acham que eu vou para a Lua, bicho? Estou pagando a segunda, uma viagem que já aconteceu em Gramado, que é aqui há dois dias. Tenho uma condição de pagar e outra que eu não quero ir para a Lua. Não sei se vocês têm vontade. Eu não tenho vontade de ir para a Lua. Eu não vejo graça na Lua. As fotos que eu vejo é um lugar esburacado que não tem nada em volta. Parece Carapicuíba, sabe? Não tem nada lá. Não tem uma chocolândia, um bradesco. Nada, não tem nada para fazer lá. Vou fazer o que na Lua, né, bicho? Não tem lugar para mim lá. E eu vi também nas pesquisas que nenhuma mulher também foi para a Lua. Mulher já foi para o espaço, mas não pisou na Lua. E é por isso que ela continua vazia. Porque assim que as mulheres começarem a pisar, tu vai ver elas começarem a achar defeitos. Vamos botar uma passadeirinha aqui, no meio? Até o final, a gente coloca uns aparadouros com vazio, umas canecas de água, a gente deixa pendurada aqui. Vai ter coisa para... Caraca, assim que as mulheres forem, a gente vai perceber. A gente vai estar na varanda aqui de boa, vir na Lua e falar... Porra, amor, não estou colocando um papel de parede de erva mate na Lua? Então, eu não tinha visto. As mulheres que estão chegando lá. Que doideira. E vai ter um ônibus espacial, né, que vai para lá. Que para mim também é um lugar que não tem maturidade para entender o ônibus espacial. Falou ônibus espacial. E viagem já remete à excursão para o Rupi Hari. E eu posso ter 60 anos. Se eu entrar no ônibus espacial, a primeira coisa que eu fazer é abrir a janela. Eu sei que não pode, mas vou abrir. Pô, tua cabeça para fora. Se essa porra não virar, eu vou ficar fazendo isso aí. Eu vou fazer isso, cara. Ah, astronauta, se eu fosse como tu, eu tirava o pé do frente. Que merda, né? Ah, astronauta, pode correr. Porque aqui o Hari é feito e só tem como correr mesmo. Uma merda. Que horrível. Não bate palma por dó. Tem piada que não é tão boa, assim, que vale um aplauso, né? Agora o Brasil não vai ter ônibus espacial. Não tem conta. Você vai ter a lotação espacial. Eu acho que sim. Lotaçãozinha, o cara para aí. Vila Netuno, Jardim Satélite, quem vai? Tá ligado? Aí eu acho que vai ter. É só isso que eu tenho para falar. Muito obrigado. Que bom. Passei no teste, tá vendo? Muito bem. O próximo participante vai falar sobre viagem espacial. Venha para cá. Oswaldo Barros! Gente, muito obrigado por terem vindo mesmo. Quem gostou do nosso show, divulga. Quem não gostou, não atrapalha a nossa divulgação. Fica na tua. Nós estamos aqui todas as sextas de agosto. Todas as sextas de agosto. Voltem, tragam os amigos. Faz uma promoção para eles, se quiserem voltar. Como que faz? Faz, né? Vamos fazer. Vocês estão com o canhoto do ingresso? Eu acho que dar risadinha tem que vir de graça. O resto do mês, de graça, a risadinha. A promoção é... Vocês estão com o canhoto do ingresso? Todo mundo está com o canhoto, compra o ingresso e ganha outro. Então, fechou? O próximo show. E com todo mundo que tiver. Quem ganhou cortesia, quem comprou, tanto faz. É, está com o ingresso? É real, você está com o seu canhoto. Ela rege tudo, né, bicho? Ela quebra o pé, fala... Que torteio o fêmur. Maralho! Está fora o fêmur, me viu? Por que eu tinha visto isso? Você viu aqui o que é o fêmur? Fêmur, aqui, ó. Fêmur, agora. Olha que delícia de fêmur. Ah, que aconteceu isso mesmo? É mesmo? Ela quebrou o fêmur. A mulher quebrou o fêmur e começou a rir. Viu aí? Ela falou assim, inclusive, estou com a massinha quebrada hoje aqui, ó.